Música Desejar também aqui um bom dia também ao subtenente Marcos Suelho Que se encontra presente Não é tenente não? É tenente e subtenente, porque não era as promoções Que tá no NEM É, NEM, isso é uma situação muito complicada Eu vou aproveitar pra falar nisso depois do bom dia dele, né Mas aproveitar essa oportunidade também pra desejar um sucesso aí ao subtenente Marcos Suelho A gente sabe da luta, eu sei, sou um parceiro dele, amigo dele Conheço, acompanho, doutor Eri, pro trabalho do subtenente Marcos Suelho E é um grande representante A Associação do Subtenente de Sargento está de parabéns pela representatividade que tem Não só ele, mas toda a sua diretoria, o Conselho Fiscal, que faz um grande trabalho aí A Associação do Subtenente de Sargento hoje é uma grande entidade É verdade Uma grande representatividade E a gente tem a oportunidade de acompanhar, né E ter uns companheiros de luta, igual o subtenente Marcos Suelho E a gente tem aprendido muito com ele Fico feliz Bom dia, subtenente Bom dia, Gilberto Cano de Lima Meu amigo Ouvir essas palavras de você logo pela manhã Muito enobrece o trabalho Que Deus tem nos abençoado, tem permitido Que nós possamos realizar ali Na Associação do Subtenente de Sargentos Na representação classista do Estado de Goiás eu tenho certeza Que tanto você, que é um grande lutador Como nós, como outros companheiros que ladeiam com a gente a essa luta Nós temos conquistado sim, conseguido muita coisa Temos problemas, né E creio que na luta classista, em qualquer categoria Nunca vai deixar de ter problema E é por isso que nós sempre falamos, né Vamos estar unidos, vamos caminhar juntos A todos os policiais e bombeiros militares E também desejar um bom dia a todos os policiais Todos os bombeiros militares A todos aqueles que nos assistem nesta manhã Um bom dia ao doutor Cotonete Louroteiro Cara de pau, contador de mentira, etc e tal E também, Gilberto Eu sei que no final normalmente nós fazemos isso Mas amanhã é um dia muito especial O dia dos pais, desejar a todos os pais Muita paz, muita conquista Muita realização ao lado dos seus filhos E pai, mãe é importante demais da conta O pai também é É necessário que a família esteja ao lado dos filhos Porque a segurança pública hoje A maioria, pelo menos 70% dos problemas da segurança pública No mínimo 70% envolve família Envolve o problema de família, né E dizer que olha, eu trouxe meu ajudante aqui Aí Ajudante de amor Meu ajudante, né Esse rapaz é meu companheiro, meu parceiro Meu filhão Então eu quero desejar a você pai Um feliz dia dos pais Que Deus possa abençoar E com relação aos problemas que você estava falando aí, Gilberto Nós vamos entrar nos assuntos daqui a pouco Eu tenho até novidades Aqueles que são alunos do show Que formaram aí No show 2013 Eu peço que fique ligados aí Que nós vamos falar sobre os nossos problemas daqui a pouco E sobre o problema do César também Tudo bem Eu queria entrar numa matéria Uma matéria meio complicada Uma discussão meio rápida, viu, doutor Eripe E o subtenente Marcos Ello Em relação à questão da maioridade Que é o que hoje A gente vê essas tragédias Essas coisas que estão acontecendo aí E a gente acompanha através da imprensa mesmo E acompanhando o dia a dia Até pela nossa função E a gente tem visto aí Essa questão da maioridade O interesse das autoridades No meu ponto de vista nenhum Em relação a resolver Ninguém quer resolver Se eu não ver nenhum parlamentar Querendo empunhar essa bandeira Para resolver essa questão da maioridade E a questão das leis como todas, né Que na verdade Esse Código de Processo Penal O Código Penal É uma aberração O senhor falou anteriormente aqui Nós temos aí o Código de Processo Penal Me parece 1943, 1940 Não, não, 1940 Então são situações Que precisam de ser revistas E eu não sei porquê Que não há um interesse nenhum Para o parlamentar nenhum Nem da Câmara dos Deputados Federal Nem tampouco Da Assembleia Legislativa, né Eu só sei dizer uma coisa É a falta de interesse Dos nossos representantes Quando eu falo os nossos São todos os deputados Todos os deputados Eu acho que alguém Deveria puxar essa bandeira E esse programa Ronda Policial Com certeza Enquanto eu estiver aqui Eu sei que Enquanto o senhor estiver O Sérgio Goiano Nós vamos estar falando E cobrando das autoridades Para que a gente possa junto Resolver essa questão da maioridade A questão da menoridade Da maioridade penal É um assunto Que realmente A população está clamando por isso E veja você A discussão sobre a maioridade penal Foi feita Dessa que hoje está aí De 18 anos Foi feita durante a década de 30 A década de 30 Foi muito movimentada Quando se fazia O código de penal E o código de processo penal Os códigos enfim Quando se fazia esses códigos Naquela ocasião Comparar um jovem De hoje De 16 anos Comparar A um jovem De 1930 É abusada Do entendimento intelectual Desse jovem de hoje Porque o que a lei fala A lei diz Que é o homem médio Aquele que tem O entendimento Do que é certo Do que é errado Ora Achar que hoje Um jovem De 17 anos De 16 anos Não sabe O que é crime O que é certo E o que é errado É abusar dele Tanto é assim Que as quadrilhas Os criminosos Tem cada vez mais Aproveitado A presença De menores Cometendo crimes Com eles Para assumir As ações principais Porque veja bem O cidadão O cidadão O cidadão não O bandido Que comete um crime E tem menor De 18 anos O máximo Que ele pode Ser apenado Seria Numa Apreensão Seria de 3 anos E quando ele inteira 21 anos É como se nada Tivesse acontecido Passa uma borracha No passado dele E ele passa a ser Como se fosse Um cidadão de bem Ora Como que uma árvore Que dá frutos Envenenados Um tempo inteiro Só depois Por uma questão De mudar de idade Passa a ser bom Isso é balela Gente A gente precisa Realmente Precisamos realmente Que os nossos representantes Tanto na Câmara Federal Quanto no Senado Abraçam essa bandeira Já passou da hora Já passou da hora De pensar Nessa situação Da menoridade Se é 16 anos Se é 14 Não interessa Apenas salvo engano Três países Têm essa menoridade Proibitiva De punição Que salvo engano É a Colômbia E a Nigéria E o Brasil Poxa A gente precisa Se alinhar É com países Desenvolvidos Gente É com países Do bloco europeu Com países Que tem o desenvolvimento E não com esse povo Que está mais atrasado Do que nós Gilberto Eu quero Aqui ligou Aqui agora O evangelista Ô evangelista Você E a Dacuir Que a gente chama De Dacuir Um abraço Para vocês dois Nós tínhamos combinado Mesmo evangelista Da gente ir agora Logo depois do programa Nós irmos lá Para Neropes Naquele encontro de moto Lá na chacra da Carla Mas infelizmente Não vou poder ir Evangelista Fica para outra ocasião Talvez aquele lá Do Camarguim Que a gente vai Lá Do Camarguim Do Ronaldo Lá em Britânia Porque desse agora Os meus filhos lá Me requisitaram Para amanhã Para a gente comemorar Viu Maxuelo Você que está Com seu garotinho Eu tenho garotinhos Também Tenho um garotinho De 43 E a caçulinha Caçulinha novinha Está com 34 35 anos Os meus filhos Que vão estar conosco É pequena Esse aqui tem quase 3 Mas em Gilberto Com relação A maioridade penal Eu tenho opinião Bruta O doutor Eurips Até fala Que eu quero Um estado policial Mas não é Eu quero um estado Que tome providência E assuma o seu papel No sentido de Realmente resolver Essa situação Hoje você pega Menino de 12 anos Ele sabe mais que nós Chefe de quadril Sabe mais que nós Eu falo porque Trabalhando durante o curso Ali em volta do Serra Dourada Eu peguei um Um quadrilheiro Um vagabundo Não Um quadrilheiro Ele com uma quadrilha De moleque De moleque O moleque Não tinha Ele tinha Segundo ele Ele tinha 11 anos E ele não tinha muito mais Que isso não Se ele tivesse mais Ele era 12, 13 anos Liderando Uma quadrilha lá fora Doutor Eurips No meio do estacionamento Naquele jogo Goiás e Corinthians Sim Tocando o horror Batendo em pais de famílias Em senhores Em senhoras As crianças Para tomar as coisas E aí nós fizemos Uma situação lá E ficamos observando De muito perto Quando Passava um senhor Já de cabelos grisários Meio cotonete Igual o senhor Com o seu netinho Ele comandou Atenção Vamos pegar esse vagabundo Vamos pegar esse vagabundo Quer dizer Olha os valores Totalmente invertidos Um moleque ladrão Safado daquele Chamando o cidadão De bem Que estava indo Com seu neto Assistir o jogo De vagabundo E agredindo Batendo mesmo Dando pancada Batendo nas crianças Quer dizer Um verdadeiro absurdo Então isso Precisa ser revisto Porque realmente É um absurdo E na minha opinião É o seguinte Cadeia A partir de 14 anos Cadeia mesmo Mas uma cadeia Que se mude O código penal E o código processo penal Levou 30 anos É 30 anos E todas as penas Do código penal Que elas sejam aumentadas Em pelo menos o dobro Mas Maxuelo Não E põe o camarada lá Para trabalhar E pagar por ele estar lá Porque qual é a vantagem De ser preso hoje Aqui fora Não se gasta com ele O Estado brasileiro Não gasta com ele Em condições de saúde Em condições de sobrevivência O que gasta com ele lá dentro Além de dar a comida Então é uns absurdos Que tem que acabar Mesmo Maxuelo Eu ouvi uma entrevista Uma polêmica Aqui agora Gilberto Só dou uma informação Eu ouvi uma entrevista Com o Edmundo Onde ele disse Que um preso Do sistema prisional Nosso aqui É um dos mais baratos Do país E custa em torno De 1.800 reais Cada um Qual o pai de família Que tem isso Para tratar da família Hoje São poucos Um preso que vai para lá E outro detalhe Que eu queria dizer Para você É o seguinte Hoje nós não temos Condições De abrigar Nem a quantidade De presos Que está com o mandato De prisão decretado E isso precisaria Modificar drasticamente A questão Da segurança pública Com as verbas Que sejam Destinadas realmente Para ela E que façam Da forma necessária Mas é o que nós Estamos dizendo Não muda as leis As leis continuam Do jeito que está O camarada Faz o que quer Você entendeu Sabe Que a lei é branda Não vai acontecer nada Esse tal de menor Que tem uns baita De uns cavalos Que deviam puxar a carroça É uns cavalão Tem que entrar na borracha Ainda tem direitos humanos Que defende eles Que isso É A verdade é esta Tem O que a gente O Ministério Público Tem alguns Que defende eles Agora mesmo Nós temos uns policiais Que foram condenados A 26 anos Porque foi lá E apreendeu Que o meu modo de vida Tinha que descer o cacete Não desceu Você entendeu Pegou Conduziu O de menor Direitinho Para cá Para a delegacia Você entendeu O que que aconteceu Foi lá E denunciou os militares Isso Em 86 Hoje saiu A condenação dele Aliás Ontem de ontem Saiu a condenação deles Com perca de função Porque aprendeu de menor É por isso que eu falo Aonde é que a sociedade Vai ter segurança Eu vou sair daqui Para prestar segurança Para a sociedade Dizendo que eu não tenho Eu tenho uma lei frouxa Eu tenho uns representantes Que não valem nada A verdade é esta Não mudam as leis E acaba repercutindo E quem tem que pagar por isso Somos nós Enquanto militar Que prendemos esses vagabundos Que prendemos esses vagabundos E apreendemos Que tem que falar é assim Esses vagabundos Que dizem que é de menor De menor o que? Tem que ser borracha Nesse povo tudo Não vai mudar nunca Não vai mudar Porque não há interesse Dos nossos parlamentares Não há interesse Do executivo Do legislativo De ninguém Porque se tivesse Já tinham mudado Já tinham mudado Tá? Tem um questionamento aqui Que foi manchete A semana inteirinha Que foi o caso Daqueles militares Daquela família Que estão acusando Aquela criança Né? Eu não sei Até que Né? Aquela situação É Do jeito que está sendo apontado Um adolescente De 13 anos Né? Aquele menino de 13 anos Né? Marcelinho Que foi aquele dos militares Que é o Marcelo Então o Roque Hudes Está falando Ele está dizendo Ele está dizendo Que Gilberto Defende a criança Acusada De matar os pais Que são aqueles Lá de São Paulo Não entendo Que o pessoal Nosso aqui Gilberto Aqui de Jatair Eu vi o ver Não sei Aquelas duas Adolescentes Que mataram Por motivos banais Ora gente Disse na maior cara de pau Negócio Não se não é Não vai ficar comigo Não fica com ninguém Vai ter que morrer Meu Deus Que mentalidade Doentia é essa Uma menina De 17 anos A outra Salvo engano Tem 14 Parece 15 anos Gente São menores E a gente Se for falar Dos crimes de repercussão Nacional Onde os envolvidos Principais São menores De 18 anos A gente tem Inexemplos Para dar aqui Incluso que estão Atualmente na mídia E é o mesmo pensamento Aqui do Moreiro O Moreiro também Passou uma mensagem Para discutir A maioridade E eu acho Que não é só nós não Aí eu quero Só um pouquinho É isso É pedir Para todas as emissoras Todas A imprensa Escrita Falada Força da mídia Força da mídia Para ajudar A sociedade Que precisa de nós Nós temos essa oportunidade Então vamos ajudar Vamos ajudar Nós precisamos de mudar Esse país Precisamos de mudar Essas leis Já aqui Quem deveria fazer isso Não fazem Nós temos que pressionar Eles Nós precisamos de pressionar Né Eu estou convocado Para uma CPI Da segurança pública Para o dia 27 Às 10h30 Você entendeu Eles me convocaram Lá para falar Da segurança pública Dizem que a criminalidade Aumentou demais Mas aumentou por quê? Nós fazemos o nosso papel De prender E os senhores Não fazem o de vocês Que é de mudar a lei Para segurar o bandido preso Tá Cansado de ver a viatura Chega lá e deixa o bandido Nem deixa o bandido lá É preso Chega com o bandido Entrega para o delegado A hora que os policiais Saem da delegacia Os bandidos já estão soltos Agora por quê? É um absurdo Doutor O Sutanese Matruela Ô Gilberto É Eu não entendi bem O Roque está pedindo Para defender aquele menino Não Ah é para falar Sobre a matéria Ah para falar sobre É É infelizmente está aí Agora a questão de defender Eu não posso falar Que eu defendeu Não 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 é isso Eu te perguntei Porque É Falar sobre o assunto Sim Está aí o absurdo Uma criança de 13 anos Criança Entre aspas Criança até 12 Não 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 Para nós Doutor Euripos Deveria ser uma criança Deveria estar estudando Brincando de bolinha de gude De peão De finca Aquelas brincadeiras sadias Que tinha Já está matando Pai Mãe Avó Tia Avó E se tivesse mais gente lá Tinha morrido também Tinha Se tivesse mais gente Tinha morrido Então para se ter Tem uma coisa Gilberto Não sei se é Asberto não é o Max Webero Não sei se você viu Ontem mostrando na televisão Tem menos de um ano Mais ou menos Oito meses Aquele garoto Publicou no Facebook dele Uma 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 chacina Que aconteceu nos Estados Unidos Nos anos 60 Onde um rapaz Matou a família toda Ele publicou isso Ele publicou no Facebook dele Como se fosse o herói dele Aquele cara Deixa eu fazer uma pergunta Para os senhores Deixa eu fazer uma pergunta Para os senhores O pai Policial militar Há mais de 20 anos Na corporação A mãe também 15 anos 15 anos Na corporação Aí vem a tia E a sogra E a tia E a avó E a avó E a avó Será que cedou todo mundo? Cedou todo mundo Porque para acontecer isso Tem que ter cedo Foi isso E parece que a mãe Demonstrou Pelo que os peritos Estão explicando Naturalmente A mãe demonstrou Um pouquinho mais De resistência E ainda parece Que ela tentou Fazer alguma coisa Mas realmente não deu Gilberto É tão sério Que ao terminar De cometer essa barbárie Ele entrou no carro Da família Foi para a porta Da escola Amanheceu dentro do carro Na porta da escola Saiu de lá De carona Voltou para casa E aí deu fim Na sua própria vida Mas o senhor está convicto Que foi aquele menino? Olha Ali está difícil De mudar aquela história Pelo que a gente Tem acompanhado Você acha que ele vai As autoridades Vão conseguir Desvendar A verdadeira realidade Gilberto O que ele estava fazendo Com o carro Na porta da escola? Claro que tem alguns detalhezinhos Para esclarecer Mas eu estou Quase 100% convencido Investigação Eu fiz muitas investigações Eu senti Investigação A gente até aprende Nos compênios Que é um passo Atrás do outro O processo É um passo Atrás do outro Olha Se continuar nessa mesma caminhada É aquele garoto Agora evidentemente Que o Atajiba Que é o delegado Que está investigando aquilo Ele disse Muito bom É o garoto É o garoto Mas que se aparecer Outra pista E que possa indicar Que é outro criminoso Ele imediatamente Passa a investigar isso Mas no momento O que ele tem Como mais forte suspeito É o próprio Marcelo Então isso Em toda investigação É assim mesmo Você começa a investigar Um assunto Um crime E você vai naquele caminho Você está indo Na pista do criminoso Se naquela caminhada Você encontra uma pista Que indica para outra pessoa Você tem que investigar aquilo Porque somente a verdade real E a verdade pura É que consegue levar O cidadão à condenação Por isso é que De cada 100 crimes Que acontecem Apenas dois Chegam ao judiciário Para ser julgado E desses dois Apenas um Chega às vezes Numa eventual condenação É por isso que Os bandidos Andam solto E para aí A estatística do doutor Eurípio Gilberto Mostra bem o que é O Estado brasileiro Em matéria de punição E quando pune Decreta prisão Não tem onde pôr Não tem onde pôr Tem aí um monte De gente solta Hoje precisaria De outro complexo prisional Do mesmo modelo Do que está aí instalado Para caber Só os mandados de prisão Que nós temos Dentro do Estado de Goiás Precisaria Então para se ter uma ideia O pouco que é punido Que é mínimo 2% Ainda não vai para a cadeia Então é um verdadeiro Absurdo Mesmo E quando se trata De policial militar Gilberto A ferocidade A ferocidade A gana Com que Com que essas pessoas Que defendem Esses bandidos Vem Principalmente Alguns Quero deixar claro Alguns do Ministério Público O Ministério Público Do Estado de Goiás Presta um grande serviço Para o Estado de Goiás Mas nós temos Alguns promotores Que pelo amor de Deus Tinha que morar Era lá na China Tinha que morar na China Lá no Iraque Para lá de Bagdá Porque Não servem Para ser autoridades Não servem Quando se trata De policial militar Envolvendo bandido Ele quer logo E perde A perda da função Perde tudo E ainda tem juiz Que embarca nessa Embarca nessa Por que? Defendendo direitos humanos Defendendo direitos humanos E a família Desses policiais Esses policiais Estavam lá Prestando serviço Para a sociedade Tirando da rua Bandido Bandido Que mata Sem razão Bandido Que estupra Sem razão Bandido Que desfacela Uma família Sem razão Que leva droga E vende Para o seu filho Viu o promotor Lá na escola Que leva droga E vende para o seu filho Viu o juiz Lá na escola E aí Vem para dentro Da sua casa Amazela Porque só sabe O que é ter um drogado Na família Gilberto É quem tem Só sabe O que é ter Uma pessoa doente Na família Com qualquer tipo De doença É quem tem Então não adianta Falar Que depois Podia ter sido Diferente Então os bandidos Estão aumentando E infelizmente As leis são frouxas Gilberto Mas em algumas oportunidades Tanto o Ministério Público Que tem o dever Do Estado De representar o Estado Na petição Da condenação Desse bandido Como o judiciário Na pessoa De alguns juízes Perde a oportunidade De condenar Usando os rigores Da lei E deixar Quem trabalha Em prol da sociedade Ileso De qualquer coisa Porque não dá Para ver Policiais militares E até mesmo Em alguns pouquíssimos casos Bombeiros militares Sendo condenados Sendo condenados Para proteger Malandro